No domingo passado tivemos o último episódio da terceira temporada de Boku no Hero E nesse episódio tivemos a apresentação de um personagem que deixou o fandom muito empolgado Mas afinal, quem é Mirio Togata e por que, na minha opinião, ele é o melhor personagem de Boku no Hero? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar tudo pra vocês Sobre esse incrível e inacreditável personagem criado pelo nosso queridíssimo Horikoshi Então, bora lá! Eu vou deixar bem claro Essa parte aqui não vai ter spoiler Daqui pra frente tem spoilers Porque não tem como falar de Mirio Togata sem dar spoilers Então, se você não quer levar spoilers Eu vou falar pra você Olha, daqui em diante você não assiste mais Mas daqui pra trás você pode estar assistindo Então, daqui pra frente você pode estar assistindo Que quando eu for falar de spoilers eu vou avisar Então, fica calmo E também tome cuidado com os comentários, beleza? Tome cuidado porque se você descer pra barra dos comentários você pode comentar Mas se você descer para os comentários provavelmente você vai tomar um spoiler Então comente e fique só ali nos seus comentários pra tomar cuidado pra não levar nenhum spoiler sobre a quarta temporada de Boku no Hero Mirio Togata estreou no capítulo 122 de Boku no Hero e na sua estreia já deixou muitos fãs da obra como seus fãs Mirio também tem algo muito interessante É que ele faz o seu cérebro estar lá dizendo Cara, eu já vi esse personagem em algum lugar Eu particularmente fiquei vários e vários capítulos tentando perceber Da onde que eu tinha visto aquele rosto em algum outro desenho Togata é a lata do Tintin Se você não percebeu aí Eu vou deixar um tempinho aqui pra você explodir a sua cabeça Porque cara, decretivamente o Togata ele é a lata cara do personagem Tintin Do historiador heróico ali Pra quem tem mais de 20 anos ou se você realmente é um nostálgico e tem menos de 20 anos Esse personagem fez a influência de muitas pessoas E é por causa disso que eu acho que ele traz uma familiaridade inacreditável E uma confiança nesse personagem que você fala Cara, esse personagem é cabuloso O personagem teve uma excelente excepção pelos fãs Tanto no capítulo da sua estreia Quanto também no episódio 24 da terceira temporada agora Sendo adaptado de um jeito inacreditável Cara, aqueles né, né, né Que ele dá no anime E coloca totalmente o Deku ali Contra a parede De um jeito que ele fica totalmente sem graça Das situações que estão acontecendo com ele ali Faz com que o personagem entre com o carisma Mais 100 em todas as cenas que ele vai colocar E é a partir dali que a gente começa a observar Por que que esse personagem, na minha opinião É o personagem heróico mais bem construído de Boku no Hiro Só pra vocês terem uma noção Olhando nas redes sociais Eu não me lembro de ter visto um personagem em Boku no Hiro Que foi recebido com tanta comoção assim A comoção foi tanta que eu vi muita gente brincando Pelo fato de que nunca se tinha visto um anime Que o personagem principal estreava apenas na terceira temporada Gente, essa turma é muito, mas muito maldosa Com algum desses detalhes tendo mostrados no episódio 25 Talvez algum ponto ou outro você deixou passar E aqui eu vou analisar tanto o episódio 24 quanto o episódio 25 Pra saber por que o Mirio é o personagem que mais trouxe comoção assim nas redes sociais Para mais vídeos de Boku no Hiro Não deixe de dar o like nesse vídeo e também de compartilhar com seus amigos Para ajudar esse canal a continuar crescendo Então vamos para os fatos que fizeram o Mirio ser o melhor personagem de Boku no Hiro Na minha opinião e sem spoilers do mangá, beleza? O primeiro fato é que mesmo o Mirio sendo um estudante Ele já tem um lema Todos já estão acostumados com o lema do All Might Está tudo bem agora, porque eu estou aqui Esse é um lema muito forte E a gente acaba se perguntando Quando será que surge esse lema na vida dos personagens? Não dá para averiguar todos os heróis ao mesmo tempo Mas dá para ter uma noção de que Mirio Mesmo estando no seu terceiro ano da UE Já tem o seu lema próprio Quando o personagem aparece pela primeira vez Sem estar usando a sua individualidade Quando ele está ali se apresentando para a turma A O Mirio tenta fazer com que a turma A fale o seu lema Mas ele acaba falhando miseravelmente O fato é que ele não deixa a sua moral cair Mesmo a turma não responder no seu lema E o que faz com que a moral dele não caia É que ele tem certeza que as pessoas um dia irão responder ao seu lema Assim como faziam com All Might O segundo fato é que o personagem tem uma individualidade muito, mas muito foda Depois do seu discurso nada motivacional Mirio acaba convidando toda a turma A para lutar contra ele Ele os desafia dizendo que irá derrotar todos da sala E ele o faz Todos da sala ficam admirados com a sua individualidade Que é muito apelona Mas que é muito bem pensada Mirio meio que consegue escorregar entre as coisas Fazendo parecer um teletransporte Acontece que quando o Togata ativa a sua individualidade Ele meio que cai em direção àquele lugar Assim que se você não matou a aula de física na escola Você sabe que dois corpos não ocupam o mesmo lugar E através disso Mirio acaba sendo empurrado de volta para o lugar onde ele estava Só que ele consegue controlar este empurrão para aparecer aonde ele quer Pode parecer um pouco complicado na teoria Mas na prática é uma das melhores individualidades que o Horikoshi já criou para a sua história O terceiro fato é que Mirio acaba lembrando muito o Homem-Aranha quando está lutando Se a gente pode enxergar a referência clara de Superman em All Might Não dá para deixar de evitar também a comparação entre o Mirio e o Homem-Aranha Quando o Mirio está lutando contra a turma A Ao ativar a sua individualidade a sua roupa começa a cair também Isso é algo que muitos personagens levariam como uma desvantagem Mas o Mirio acaba levando como uma vantagem enorme Os seus adversários acabam não esperando esse tipo de coisa E acabam sendo distraídos por alguma coisa Se é que você me entende E acabam sendo pegos por um contra-ataque avassalador Mirio, como ele mesmo diz Acaba utilizando essas adversidades para fazer piadas no meio das suas lutas Isso acaba se tornando muito similar àquilo que o Homem-Aranha faz, não é mesmo? O quarto fato é que o personagem passa muita confiança na sua fala Quando Mirio luta contra a turma A Ele demonstra que suas palavras acabam se concretizando em suas ações Quando ele derrota todos ali da turma A Ele faz um discurso motivacional cabuloso Dizendo que era muito importante para a vida de um profissional Conseguir um estágio com uma licença provisória Mesmo a turma A apanhando pra caramba do personagem Mirio sai aplaudido ali do cenário Fazendo até mesmo o professor Isla falar que ele será o próximo herói número 1 Que já no terceiro ano da OE Ele já está entre uns 10 melhores heróis ali Ele só não está ranqueado porque ele ainda é um aluno E o quinto fato é que Mirio sempre vai fazer as pessoas sorrirem Essa é a marca que o personagem carrega consigo A única coisa que eu posso falar pra vocês sem dar spoiler é que isso vai ser algo muito importante Para a próxima temporada, para a quarta temporada do anime E cara, promete ser a temporada mais incrível até o momento de Boku no Hero Pra mais vídeos de anime e mangá Não deixe de se inscrever no canal e também de agitar o sininho Pra você receber as notificações de quando lanço vídeos novos toda semana Agora que chegamos até aqui sem spoilers Fica o meu aviso que a partir de agora eu vou estar falando de muitos spoilers Referente à quarta temporada de Boku no Hero Então fica o aviso Cara, se você não quer tomar spoilers Sai do vídeo nesse exato momento Porque não adianta chorar nos comentários depois dizendo que tomou spoiler Porque realmente eu tentei tomar o mais cuidado possível Pra você não tomar spoiler Então sai do vídeo se você não quer tomar E se você quer saber um pouco mais sobre o Mirito Gata Vem comigo pra gente falar sobre os fatos que faz desse herói ser o melhor personagem Agora sim, com certeza ele é o melhor personagem de Boku no Hero criado até o momento Se vocês acompanham o canal, mais ou menos há 3 meses É o tempo que eu acabei mudando o público-alvo para anime e mangá E nesse tempo, um dos animes que eu tinha certeza Um dos animes e mangás que eu tinha certeza de trazer aqui para o canal Seria Boku no Hero Quando eu alcancei o mangá, infelizmente essa saga da Yakuza já tinha acabado E através disso eu não teria conseguido trazer nada sobre o personagem Mirito O que fez eu esperar esse momento exato Que seria o final da terceira temporada Para trazer um vídeo sobre uma análise completa sobre o personagem em si E cara, eu nunca achei que eu ia chorar lendo um mangá Sinceramente eu não tinha noção de que um mangá podia fazer isso Você está lendo uma obra que sinceramente ela não é viva, só é viva nos seus pensamentos Porque o anime ele leva você a isso, ele é animado, ele tem trilha sonora As emoções nas falas são ditas ali de uma forma muito abrangente Mas o mangá ele acaba sendo algo da sua imaginação E quando eu vi uma tal cena ali que eu vou estar falando um pouquinho mais para frente nesse vídeo Cara, eu não consegui segurar minhas lágrimas e realmente eu acabei suando pelos olhos E cara, eu vou dizer para vocês que não foi pouco E agora eu vou trazer os fatos com spoilers que concretizam que cara, não tem jeito Togata, ele é realmente o melhor personagem já criado em Boku no Hero O primeiro fato é que era para o Mirio ter recebido o One for All Quando o All Might aparece pela primeira vez na história salvando o Deku Naquele momento ele estava indo conhecer o Mirio Quando Toshinori percebeu a força de vontade do Deku Achou que ele poderia ser o novo portador do One for All Isso gerou uma trita danada com seu antigo ajudante Night Eye De que o Mirio que deveria ser o escolhido do One for All E não uma pessoa qualquer sem individualidade Isso fez com que os dois se afastassem ainda mais de acordo com aquilo do passado Referente ao All Might Eu não vou estar falando muito de spoilers sobre a saga Mas referente muito ao que aconteceu relacionado ao Mirio E sabe qual que é o pior dessa situação? Todos que sabiam do One for All queriam o Mirio como um novo portador Night Eye fica puto pra caramba com a escolha do All Might E adivinha em qual escritório que o Deku vai fazer o seu segundo estágio Adivinhou? Claro que seria no escritório do Night Eye E através disso o Deku começa a ser muito maltratado e ridicularizado Mas calma, não fique com raiva do Night Eye Porque isso tem uma simbolização que vai ser explicada no anime E se você que já leu o mangá e está vendo essas análises Você já entendeu o motivo do Night Eye ser daquele jeito Mirio acaba conseguindo contornar aquela situação fazendo do Deku seu amigo Enquanto o Night Eye e o All Might acabam desfazendo uma amizade de vários e vários anos E o segundo fato é que Mirio acaba sacrificando sua individualidade para salvar Eri Na saga da Yakuza a gente vai conhecer uma garota chamada Eri Ela é neta do líder da Yakuza e ela é dona de uma das individualidades mais cabulosas de Boku no Hero Sua individualidade tem o poder de tudo na qual ela toca Quando ela ativa o seu poder acaba voltando no tempo Ou seja, se ela toca em um ser humano Ela pode fazer com que essa pessoa volte a se tornar um bebê E através do sangue dessa personagem A Yakuza cria um soro capaz de remover qualquer individualidade de uma pessoa E na treta envolvendo Mirio e Kai, que é o representante ali do líder da Yakuza Mirio quando vai acabar com ele, quando ele vai finalizar o personagem O vilão acaba meio que usando a sua última carta na manga Que é disparar um soro, tipo uma seringa na direção da Eri Para que ela perca a sua própria individualidade Fazendo com que ela tome do seu próprio poder E é aí que você já começa a chorar Porque você já imagina o que vai acontecer Vocês lembram que eu falei que o Mirio quer ver todas as pessoas sorrindo? Então, quando ele vê o projétil indo na direção da garota Ele já consegue visualizar na sua mente aquela garota triste pelo resto da vida dela O fato do Togata ter visualizado isso Foi suficiente para ele se jogar na frente da garota Fazendo com que a seringa acertasse ele em cheio E perdendo todo o risito da sua individualidade Mirio abre mão da sua individualidade Pelo simples fato da Eri não conseguir sorrir mais uma vez Então eu pergunto para vocês É ou é o melhor personagem de Boku no Hiro? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixem aí nos comentários qual é o seu melhor personagem de Boku no Hiro até o momento E por que que não é o Togata? Na descrição desse vídeo tem um link para a minha loja careca filosofal E é claro que nós temos modelos inacreditáveis de Boku no Hiro Gente, não perde tempo Vai na nossa loja, compra uma caneca Ajude o seu amigo ali Pesa lá Vamos lá, vamos dividir o frete Racha o frete Se o frete tá 20, sai por 10 Se o frete sai por 30, sai por 15 E assim vocês pagam o frete bem mais barato Se vocês tem uma caneca maneira 90% dos modelos que tem na minha loja só existem na caneca filosofal São modelos inacreditáveis que você não vai encontrar em lugar nenhum Com identidade lógica minha Que eu acabei visualizando alguns animes, mangás, séries, filmes Todos esses tipos de canecas que você pode comprar ali na caneca filosofal Vai na nossa loja, compra uma caneca e ajude esse canal a permanecer no ar Também não deixe de me seguir lá no Twitter pra você ficar por dentro E também das notificações de tudo que acontece aqui no canal do Geek Brasil E também não deixe de baixar o app do Geek Brasil Pra você ficar por dentro de todas as notícias e vão vendo a cultura pop São vários sites nerds e geeks em um único app Vai na Play Store, baixe o app do Geek Brasil Porque eu tenho certeza que ele é compatível com o seu smartphone Isso é tudo pessoal Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí